Eu tô aqui jogando Question Ali, mais uma vez aqui ó, pra melhorar a gente, ó, vou abrir. Caraca, isso tudo, deita, quanto? Noventa e cinco. Bora abrir, né? Seu três, o dinheiro, e... Boa! Ah, isso aqui é melhor, né? De quatro quartas aqui. Ah, como que tem... Será que tem pra melhorar, não? Coloquei nada, por enquanto, bora batalhar. Buscando adversário. Eu quero que bata... Quarenta... Quarenta likes, cadê? Quarenta likes. Quarenta likes. Vou botar aqui. Bota aqui. Bom, galera. A gente tá aqui com Maísa. Oi, gente. Eu vou começar a gravar também. Aqui pela outra tela. É. A gente tá gravando nem no canal, né? Primo's P. Primo's P. Primo's P. Primo's P. Primo's P. Aqui que fala, Gabriel. Ele tá gravando na tela verde e eu tô gravando a minha. E vamos fazer uma bacalhada depois? É, depois, né? É, depois, né? Primo's P. Primo's P. Primo's P. Primo's P. Primo's P. Primo's P. S. Primo's P. Primo's P. Primo's P. Eu? Tem o dinossauro? Sim Eu tenho o azul e o verde Eu também acho Aqui, olha Vamos ver o que é melhor Eu acho que vou perder Tem o dinossauro também Tem o dinossauro É, só que ele destruiu duas torres A minha Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Bebe dragão Eu vou comer Oh, oh, oh Ixi Qu'est-ce que t'es bravo? C'est desbloqueur Nossa, nossa Arqueira contra arqueira Oh, vas-y, Renata Acho que a gente vai perder Galera, mas tudo bem, né? Na próxima a gente vince Vamos jogar É É Eu perdi Infelizmente A partida acabou Daqui a pouco a gente joga Vai jogando ainda Tá, vou jogar outro Eita, mas ela tá descarregando agora Eu acho que ele tá descarregando agora Eu acho que ele tá descarregando agora Ele tá começando a atacar só de um lado Bom, galera É, eu não sei, não tem nada pra melhorar aqui Na nossa Aqui, né? Na nossa tinta Eu tô batalhando, por isso que ele não tem nada pra melhorar Beleza O cara, ele já fica... O cara, ele já fica... Ixi, deve ser entrado Eu tô batalhando Eita 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 Que gigante O gigante é o mais difícil Ah, é mais difícil Manda bomba lá no comente Eita Ai, ele paralisa Ele paralisa também O inimigo Fuxa Outra é da gente Não Só nesse lado A boa vai Ih, não vai durar muito Vai, espera Espera a Gabriela Ixi, ixi, bota aqui Bota aqui É, foto Bota pouco Eu não vi Ixi, destruíram Fez o meio que eu sou um pouco ruim, né Não vai chorar, não sei se vocês já perceberam Acho que sim É, mas não Parece que não é outro Agora a gente vai pra outra Partida Deixa eu ver como é que tá Entre eu e tu Quem é que tá vencendo Eu acho que é tu 189 E olha que ele tá na minha frente, hein galera Vai, bota em dupla Tá, tá em dupla aqui, galera Dupla Joga gigante Vai, vai, vai Será que o meu ganho ou eu perdi? Ah, mas Eu vou jogar um gigante aqui Eu dei um gigante É muito difícil O problema é que tu ainda tem Ah, eu aqui não sou Ah, eu aqui não sou A internet também tá fraco E aqui É muito bom É muito bom Bom, galera Eu tô jogando um gigante Eu tô jogando um gigante Eu tô jogando um gigante Eu nem sei que ele tem Boa Destruíram Destruíram a torrente Bota Tá, galera Desculpa aqui Por causa que ele tá lagado Ó, bota ou não vai Não, não é por causa que bota ou não vai Ah, eu agora não vou Eu vou me dar um gigante Eu vou me dar um gigante Eu vou me dar um gigante Ó, eu sei não vai Esse daqui Eu não sei se ele vai Boa Destruíram Boa Ganhamos Destruíram Todas as torres Galera Essa aqui foi Foi difícil, hein Gostou Colagão Tá bom Agora eu vou jogar de novo Eu queria ter esse daqui É, galera Pera aí Boa, galera Tô aqui Voltei Ele voltou lá Ninguém A gente vai começar Outra partida Ó E ele vai ter dinheiro Bota em batalhar Vamos ver se tem como melhorar Bota em batalhar Botei pra batalhar Eu botei já pra dupla Buscando jogadores Difícil pra dupla Bota, botar Oi, areia Eita Sarenha 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 Ficou jogando Sarenha Muita Perto não vai, acho que a internet está muito fácil, galera. Nossa, batata répica aqui. Olha, travou. E a minha aqui está travando muito, está lavando muito. A minha também está travando, galera. A minha também está travando muito, galera. Vou voltar aqui. Inimigo! Descarrou o meu. Boa, boa! Boa! O meu, eu estou aqui, ganhando. Ganhando! O meu, eu estou aqui. Então, galera. Então, galera. Agora, a gente está aqui, olha. Ih, meu, meu cara. Ele está ganhando aqui. É um bom jogo. O meu cara só fica ganhando aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo já está com dois minutos. Já está um pouquinho longo, né? Então... É isso. Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o joinha aí. E sempre, se a gente bater 100 inscritos, a gente vai mostrar a parte de cima da casa. É isso aí. E... Fui!